Direto da redação Ministro do STF suspendeu o piso salarial para enfermagens Foi aprovado pelo Congresso O ministro Roberto Barroso, numa canetada, ele suspendeu Ele quer saber o seguinte, qual o impacto financeiro que essa medida, que essa lei vai provocar sobre as finanças dos municípios E também sobre as empresas que terão que pagar esse novo piso nacional aos enfermeiros e aos técnicos de enfermagem Vamos à informação de Daniel Ito O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, suspendeu neste domingo, por meio de uma liminar A lei que definiu o piso nacional para as categorias de enfermagem Ele quer que as entidades e instituições públicas e privadas de saúde se manifestem no período de 60 dias Sobre o impacto financeiro do piso Além de suposto risco de demissões e de redução na qualidade dos serviços por conta da medida Essas alegações foram feitas pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos em Serviços, a CN Saúde Ao ingressar com uma ação no STF, questionando a constitucionalidade da lei que criou o piso para as categorias de enfermagem O texto, sancionado no dia 4 de agosto, estabeleceu piso salarial de R$ 4.750 para os enfermeiros Além de 70% desse valor para os técnicos de enfermagem e de 50% para auxiliares de enfermagem e parteiras O ministro Barroso decidiu suspender o piso por considerar que há risco concreto de piora na prestação dos serviços de saúde Ele admitiu que os profissionais de enfermagem merecem reconhecimento Mas considerou que é preciso estar atento aos eventuais impactos negativos dos pisos salariais A decisão do ministro foi ao encontro do entendimento da CN Saúde Conforme explicou o diretor jurídico da entidade, Marcos Vinícius Ottoni Todos nós reconhecemos a importância deles serem valorizados Mas o problema é como foi feito isso e dos patamares que foram feitos Da forma como foi feita, quebrava praticamente o setor e prejudicava os próprios enfermeiros Por quê? Porque eles acabariam sofrendo demissões, sofrendo redução no mercado de trabalho E essa preocupação é que a gente tinha Por outro lado, o porta-voz do Conselho Federal de Enfermagem, Daniel Menezes Disse que as dúvidas que levaram o ministro Barroso a suspender o piso Já haviam sido discutidas no Congresso Nacional Diversas audiências públicas, inclusive, gerou um relatório técnico Que apresentou a estimativa de R$ 16 bilhões E todos esses entes representativos, tanto do setor público quanto do privado Participaram das discussões Então, nesse sentido, a gente lamenta a decisão Que tem aí influência de suspender o pagamento do piso Para esses profissionais de enfermagem E muitos profissionais que ganham baixíssimo salários miseráveis Salários próximos ao valor do salário mínimo nacional Apesar de já estar valendo A decisão deve ser analisada nos próximos dias Pelo plenário virtual do Supremo Já que foi uma deliberação monocrática do ministro Barroso A suspensão do piso da enfermagem deve passar por uma nova avaliação Ao fim do prazo de 60 dias Para que as entidades se manifestem Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito Acesse o nosso canal no 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 canal no